Chegar às eleições e chegar ao ano que vem, tendo feito valer a democracia, porque é isso que está em jogo nessa eleição, ela é uma eleição muito diferente, muitos analistas têm dito isso das eleições anteriores, ela é uma eleição que define mesmo o nosso destino como democracia. Então, de fato, isso que você descreve tem uma importância muito grande, que é, nós não precisamos ter, a concordância não precisa ser, nós podemos ter críticas, mas nós precisamos ter um espaço em comum de convivência e diálogo e de busca de consensos que possa estar protegido desses ataques, dessas forças retrógradas e que colocam em risco, e em xeque todas as conquistas sociais, mas muito mais do que isso, a própria democracia no nosso país.